Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho mostrar algumas novidades pra vocês, algumas coisas que eu recebi essa semana Vou começar mostrando os presentes que eu ganhei da querida Joelma Ramos A Joelma a gente se fala bastante lá pelo Facebook e essa semana eu recebi uma caixa cheia de mimos dela Então eu queria agradecer muito a vocês, Joelma, obrigada de coração Foi uma grata surpresa, um presentão de Natal mesmo Vou começar mostrando as resinhas de cabelo que ela me mandou Ela me mandou essa linha Sol pra testar da Natura Que é uma linha de recuperação intensa pra cabelos danificados Daí ela me mandou o shampoo, a máscara e o condicionador Eu ainda não testei, mas eu tô louca pra testar O cheiro é muito gostoso, super ansiosa pra testar Ela me mandou também essa máscara de hidratação reparadora Ela é uma máscara à base de quinoa, tá? Ela tem óleo de quinoa É um serum concentrado de quinoa, na verdade E ela é uma máscara bem consistente Eu já usei ela uma vez, vou usar só mais uma vez E essa semana agora que vem já vai ter resenha dela no blog E eu posso adiantar, assim, que eu gostei bastante dessa máscara Ela deu, assim, no meu cabelo um resultado mais de hidratação Ela vem aqui com essa proteção, que eu acho bem legal Eu não vou tirar a proteção, vou deixar até acabar a máscara Acho bem legal Aguardem que já já tem resenha dela E como se já não bastasse, ela me mandou essa necessaire A coisa mais linda, essa necessaire, é da MAC Eu tenho uma que é toda assim, ela é igual Mas ela é toda assim, prateada Essa aqui não, ela tem esse detalhe prateado E aqui é tipo um bolso, dá pra colocar pó e tal E aqui ela é transparente Essa daqui é bem mais legal do que a minha Porque dá pra ver o que tem dentro, né E, nossa, cheia de coisa bacana, gente Eu quase morri quando vi Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ela me mandou um lápis duo da Kiko Pra fazer iluminação E ele tem dois lados Um lado ele tem essa cor bege perolada Ele é perolado E o outro lado é essa cor bege É sem brilho, né É opaco E, gente, isso aqui eu amei, amei É perfeito Dá pra usar muito, assim, tanto um lado como o outro Esse lado mais begezinho aqui, opaco É perfeito pra fazer como base de sombra Funciona super, assim, como um pente pote, sabe Segura super bem a sombra e pigmenta Pra fazer aqui abaixo da sobrancelha também É perfeito Esse lado perolado Pra fazer o cantinho aqui também Ou pra usar também como base de sombra Pra uma sombra mais cintilante, assim Perfeito, gente Isso daqui Poxa, Joelma, pra que você me acostuma com coisa boa? Eu nem sabia que isso aqui existia, amiga E você vem me apresentar Agora eu vou viciar Isso aqui é muito bom, gente Muito bom Mesmo Sem exagero Ela me mandou também esse lápis da Urban Decay É um lápis azul A cor dele é Electric É um lápis azul Simplesmente lindo de viver Olha só essa cor Lindo, né? Perfeito Ele é um azul metalizado E ele dura super, assim, depois que ele seca Ele é super macio Depois que ele seca Ele não borra Ele não sai fácil Ele é bem pigmentado Deixa eu riscar aqui o lápis da Kiko Aqui é o lado cintilante E aqui é o lado opaco Olha só como é pigmentado E é muito macio, gente Muito, muito macio Perfeito, assim Nossa, super recomendo E ela me mandou também esse gloss Que é a coisa mais linda, gente Olha a cor disso Ele é um rosa, assim, clarinho É meio puxado pro nude Mas ele tem um fundo meio lilás Eu acho que dá pra ver bem aí na câmera Ele tem um fundo um pouco lilás Linda, gente Vou passar aqui um pouquinho pra vocês verem Olha só a cor E ele é muito pigmentado Não é aquela coisa que fica falhada na boca, não Ele é muito, muito pigmentado A da MAC Ela me mandou esse batom Que é a cor Inocence Ele é de acabamento Frost Essa cor aqui Ele é um alaranjado cintilante Tá? Alaranjado bem clarinho E ele fica essa cor aqui Deixa eu passar aqui Bem bonito Bem pigmentado Fica coisa mais linda na boca É muito bonito mesmo Lindo de chique Muito lindo Amei também Mandou também Isso daqui, gente Que quando eu vi Eu quase quei pra trás O que é isso, gente? É um batom da Lancome Gente, o que que é isso? A embalagem é linda, né? Dispensa comentários Tem aqui uma florzinha A câmera tá ruim hoje de focar Tem aqui Eu acho que eu não configurei Tem uma florzinha E a cor, gente O cheiro Ai, muita gente fala do cheiro dos batons da MAC E sinceramente eu não vejo nada demais Mas o cheiro desse batom Gente, é uma coisa assim Indescritível Esse palavra existe Indescritível Indescritível Sim, se não descreve Cheiro muito gostoso A cor é linda Ele tem aqui uma flor Ele tem aqui o desenho de uma flor na bala E a cor é simplesmente linda Ele é um batom cremoso Mas ele fica com uma certa Ele não é cintilante Mas ele tem uma certa cintilância Conforme a luz bate É muito lindo Fica muito bonito na boca Gente Muito lindo de viver Olha isso Eu amei Tô usando demais Joelma Beijo pra ti, minha querida Deus te abençoe muito Muito obrigada pelo presente Presentão de Natal Fiquei muito feliz de coração Muito feliz mesmo Beijo no seu coração Tudo de bom pra você Pra sua família Seu ano, a sua vida Seja cheio de bênçãos do Senhor Cheio de coisas boas Que você seja muito feliz Beijo Obrigada mesmo Agora pra recebidos Eu recebi da Richon Cosméticos Da Tutanate Essa nova linha aqui Tá? Que é a linha Modeli Trata Tem uma embalagem bem bonitinha Eu recebi esses três produtos Eu vou falar primeiro Desse aqui Que é o Ondulis Ele é tipo um fluidozinho Deixa eu abrir aqui a caixa Ele é em spray Ele é um fluidozinho Muito cheiroso por sinal Tá? Ele é um sprayzinho E ele é indicado Tanto pra quem tem cabelo liso Quanto pra quem tem cabelo cacheado Pra quem tem cabelo cacheado Ele ajuda a definir melhor os cachos E manter a forma dos cachos E ele ajuda mesmo Porque eu já usei o cabelinho do Murilo E o cabelinho fica bem no lugar assim Sabe? Ele ajuda a definir mesmo E pra quem tem cabelo liso É legal usar antes de fazer o babyliss De enrolar o cabelo Eu enrolei meu cabelo hoje com chapinha E usei ele antes, tá? E ele assim Ele dá um peso O que faz o cacho durar mais, né? Ficar mais firme Ficar mais no lugar E demorar mais pra desmanchar Andaram também o shampoo a seco da linha Modelo e trata Esse shampoo a seco Ele é bem legal Ele é diferente dos outros Ele retira a oleosidade E dá volume aos fios, tá? Eu falo que ele é diferente dos outros Pela apresentação Pela embalagem Ele é tipo assim Uma bisnaguinha E aí a gente abre aqui E aí ele solta Tipo um pozinho Como se fosse um talcozinho Deixa eu passar aqui Ó, sai tipo um talco Tá vendo? Um pozinho E isso você aplica no couro cabeludo Vem todas as instruções aqui E ele ajuda, né? Se você tiver aí na emergência Não conseguir lavar o cabelo E precisa retirar a oleosidade Ele ajuda bastante Mandaram também da linha Modelo e trata o BB Cream Gente Muito legal esse daqui Ele é assim Um cremezinho Olha só Tá vendo? E ele é um cremezinho branco Não é muito consistente Ele é mais aquoso Olha só Como todo BB Cream Ele promete vários benefícios em um produto só Ele repara os danos Ele nutre profundamente Protege a cor Proteção térmica também Que é muito legal Proteção solar Aumenta a força e a resistência Modela Combate o ressecamento Ele é antifreeze Dá brilho É antioxidante Previne as pontas duplas Selas cutículas Controla o volume Isso controla mesmo Que eu já usei ele uma vez Facilita a escovação Prolonga o efeito liso E revitaliza os cachos Ou seja Ele também é indicado Tanto pra quem tem cabelo liso Alisado Progressivado Como o meu Alisado Ou pra quem tem cabelo cachado Também Ele ajuda também Na definição dos cachos Deve vai ter resenha dele Também no blog Tá gente? Tudo explicadinho Como usa Qual o resultado Finalizando o vídeo Gente Eu tive que parar Não consegui continuar No mesmo dia Mas pra finalizar Eu queria mostrar pra vocês Que eu comprei Finalmente A Naked Eu comprei A Naked 1 É Muito atrasada Eu sei Já estou na terceira versão Da Naked Já foi lançada agora Acho que no mês passado A Naked 3 E agora que eu comprei A 1 Mas assim Olhando todas A 1 É a que tem as cores Que mais me agrada Porque são tons Mais quentes Que eu acho Que combina mais Com o meu tom De pele Pele morena Eu acho Que fica mais bonito A 1 É mesmo achando Que uma complementa A outra Depois que você tem A primeira Você passa Inevitavelmente Querer As outras versões A 2 É muito linda Também E a 3 Também Eu achei Muito bonita Apesar de ter Tons mais rosados Eu achei Bem bonita Também Então gente Eu comprei A 1 Tá Eu comprei Na Sephora Ela tava por R$50 A menos Então eu aproveitei Pra comprar Fiquei com medo Que voltasse logo Ao preço normal E ela veio Com o Primer Potion Na cor original Tá Muito bom É O meu primer Favorito Eu já uso O Primer Potion Na cor Eden Se eu não me engano Que é aquele Begezinho E eu amo Não fico sem Eu uso todos os dias Então assim Valeu muito a compra Pelo Primer também Que eu não gosto De ficar sem E a paleta é assim Vocês já conhecem A luz não tá boa Eu tô gravando Com a luz natural E hoje tá um tempinho Meio nublado Ela tem Só duas cores Opacas Que é essa daqui E essa aqui Que é a Naked E a Bucky Tem uns tons Muito usáveis E dá pra fazer Tanto looks Mais ousados Quanto looks Mais pro dia a dia Tranquilamente É uma paleta Bem versátil Ela veio aqui Com um pincel O pincel dela É esse aqui Ele é achatadinho É um pincel Pra sombra Não gostei muito Achei ele firme E achei que ele não Transfere tão Bem a sombra Não tenho usado muito Não gostei muito Do pincel Tinha muito Testar a Naked Tinha muita curiosidade De testar Pra saber O porquê Dessa febre O porquê Que as pessoas Gostam tanto E falam tanto Da Naked Então eu queria Ver se é Tudo isso mesmo E assim Eu não me arrependi Tati ter comprado Ela vale sim Cada centavo E o diferencial Dela Pras outras sombras É realmente A tecnologia Ela é uma sombra Que ela fica Ela pode ser até Comparada com outras sombras Tipo Já vi várias Comparações Das meninas Comparando colos Aquela paleta da colos Inspirada nela Comparando com ela Mas uma coisa Que não há comparação Sem sombras De dúvida É a finalização Que ela dá Na pele Ela tem um brilho Diferente Ela tem uma textura Diferente E ela dá assim Um acabamento Mais refinado Mais profissional Pra maquiagem Sem sombras De dúvidas Assim Eu tô totalmente Apaixonada Eu não consigo Parar de usar Eu tenho usado Todos os dias Pra valer o dinheiro Que eu paguei Né Uma última coisinha Que eu queria mostrar Não é maquiagem Eu postei pra vocês No sábado Eu tava dando uma olhada No site Passarela Dando uma olhada Nos calçados E eu achei Essa sandália aqui No site Passarela E daí eu postei O link no face E várias meninas Comentaram Achando lindo E tal E nesse mesmo dia No sábado A tardezinha Eu fui no centro Aqui da cidade E eu achei E assim O mais interessante De tudo É que tinha o meu número Meu número é muito difícil De achar Eu uso 34 Quero Então No site Passarela Ela tava por R$159,90 E eu comprei ela No calçadão Por R$129,90 Foi super mais barata E sim Ela fica linda No pé É muito linda Gente Ela é super confortável Ela é da Ramarim Total Comfort Ela é bem levezinha Ela fecha Aqui em cima E deixa assim A perna super bonita É fechada aqui atrás Muito bonita mesmo Bem levezinha É isso gente Vídeo rapidinho Só pra mostrar pra vocês Os meus mimos E o quanto eu fico feliz Em receber Obrigada por assistir o vídeo Se você gostou Não deixe aí De dar o seu joinha Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Pra não perder Os próximos vídeos Tá bom Me segue nas redes sociais Também Me adiciona lá No Facebook Dá um curtir Na fanpage Vamos conversar mais Tá ok? Beijo gente Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau